Você acha que você está indo, bebe? Ei, eu te conheci E isso é louco Então aqui é meu número Então me chamem, bebe E é difícil de lutar Eu te conheci Então aqui é meu número Então me chamem, bebe A gente nem saiu Nós estamos no caminho da França De Reims Reims A gente mal saiu De Amsterdã Que a gente está perto de Den Haag Que é a Aya, Den Haag E já paramos para carregar o carro e para comer Na verdade eu acho que rolou uma desculpa Fome Alguém vai ajudar? Ajuda o papai a pegar Eles vão sentar aí Eles já estão na Bélgica É, eles já estão na Bélgica A minha irmã com outro carro Minha irmã meu cunhado Exatamente Minha irmã meu filho Caçula meu cunhado já estão na outro carro Na Bélgica E a gente está aqui ó Comendo frituras Olha É um testemunho Ele tem doze anos Preste a fazer treze anos E não quer acordar Que horas são pessoal? Doze e meia nós estamos na champanhe E essa criatura Não sai da cama Ela já acorda Todo dia ele faz a mesma coisa É isso Música 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 Rafa, estou vendo um pouquinho bom Estou vendo um pouquinho bom aqui na prática Muito bem É um picadinho É um picadinho É assim, é ali Prazer, eu vou lá Prazer, eu vou lá Que é um picadinho Olha, olha, olha Olha, olha o que é que você fez com meu amor? o que foi que você fez! eu acho que você fez aqui porque não tem muito tempo meu amor de Deus this year to save me from tears meu amor eu vou te at� you gave it away this year to save me from tears A gente não veio aqui só para passear, né? A gente veio aqui para beber champanhe. Então a primeira visita do dia vai ser na Pomeri, que é uma casa tradicional. Ela é bem comercial. Acho que não é a minha champanhe favorita. Mas dentro da cava tem uma galeria de arte. Então é muito, muito legal a visita. A Pomeri é muito legal. A Pomeri é muito legal. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL